11h27, eu vou comer um pedaço desse bolo. Ah, Márcia. Vou comer, não quero comer não. Então come e me dá um pedaço também, né? Não, ninguém vai comer nada não aqui. Tu não sabe nem brincar. Tu tem que dizer pra eu não comer, porque esse bolo é pra quem tem casa. Eu vou contigo, tu é mais velha que eu. Eu vou contigo. Eu nem sou mais velha do que tu. Nem sei cachorro, Walter. Nem sou, não. Olha só, você que tem do outro lado, pode ligar e participar dizendo Eu quero ganhar uma torta lá do Lesami Gourmet. Um grande beijo pra Cris e pro Joaquim, porque o outro eles trouxeram o bolo Tentação. Não é esse o nome do bolo, mas pra mim é o bolo Tentação, porque eu adoro leitininho. Mas segunda-feira é o dia mundial do início da dieta, né? Você é assim também, não? Não, minha dieta é o tempo todo. O tempo, né? É, até fim de semana. Parabéns, parabéns. Mesmo que eu não consigo perder esse bucho, imagina se eu comer esse como eu quero. Não tem jeito. Olha só, 33073951 e 33073952. Que coisa pra você participar do Agora Premiado, hoje com uma torta de leitininho do Lesami Gourmet. Agora você que não quer comer e pratica esporte, a gente tem dica também. Pois é, pra você que gosta de MMA, né? Do Mix Martial Art. Eita, quase que não sai, viu? Eita, é isso mesmo. Pois é, futebol, luta, sabe aonde? Agora nosso quadro de esporte no pódio, que já está no ar. Olá, amigo torcedor. O assunto agora é esporte. Vamos falar de lutas, como o Walter falou, e também de futebol. E falando em futebol, aconteceu na Arena Ontem, a final da Taça Guanabara, onde o Vasco acabou ganhando o Fluminense por 1x0 e levou o título. Vamos às imagens. Mais de 32 mil torcedores presenciaram o Clássico Carioca em plena Arena da Amazônia. Quero que seja pelo menos 1x0. Tendo 1x0 com o Fluminense, está ótimo. O Vasco não pode perder, o Fluminense joga pelo empate. Se o Vasco fazer, ele vai fazer 2. Então 1x0 é pra cá e recuar o Vasco. 1x0 pode ser do Nenê ou do Riascos. E também pode dar o resultado de 2 ou a 1x0. Mas quem ameaçou primeiro foi o Fluminense. Logo aos seis minutos de jogo, o zagueiro Renato Chaves fez de cabeça. Mas o gol foi anulado pelo árbitro João Batista de Arruda. O Clássico em Manaus marcou a volta do atacante Fred, após briga com o técnico Leverkup. Mas o craque do tricolor pouco conseguiu fazer para ajudar o time e foi substituído. Não é nem assunto mais. Nós resolvemos entre nós. O presidente convocou uma reunião, convocou o técnico, convocou o atleta, convocou o diretor de futebol e nós nos reunimos e acabou. Num segundo tempo, em busca da vitória, o Vasco foi para cima. Foi então que começou a brilhar a estrela de Riascos. O colombiano recebeu na área, driblou dois zagueiros, mas se atrapalhou na finalização. Aos 20 minutos, o atacante recebeu mais uma vez na área e dessa vez não perdoou. 1 a 0 e festa da torcida vascaína na Arena da Amazônia. O tricolor tentou acordar depois do gol com Wellington Silva e Edson. Mas foi a vez do goleiro Martins Silva brilhar. Nos minutos finais, o Vasco só administrou o resultado até o apito final. E quando veio, festa carioca na Arena da Amazônia. Vasco campeão invicto da Taça Guanabara. Eu acho que o principal é o grupo que se entrega em todos os jogos. Não tem jogo para escolha. Sempre está trabalhando em todos os jogos para merecer uma vitória. E para vencer o meu grupo, porque está fazendo grandes coisas. A contribuição que a gente tem que dar é isso aí, título, que o torcedor merece. Principalmente parabenizar o grupo, porque eles são os responsáveis por uma virada radical no Vasco da Gama. Uma equipe que desceu para a segunda divisão, mas que está demonstrando um bom futebol. Em alguns momentos a gente fez grandes partidas, em outros momentos uma partida ruim. Mas o grupo entende o seu potencial e as suas dificuldades. Eu acho que a gente está jogando justamente com essa inteligência. O time agora vai enfrentar o Flamengo pela semifinal do Carioca. Já o Fluminense, que também conseguiu a classificação, vai pegar o Botafogo. Muito bem, parabéns então ao Vasco, a equipe do Vasco. E parabéns também para a torcida manauara, que deu um show tanto do Fluminense quanto do Vasco. O assunto agora é luta, é MMA e é um confronto internacional. Brasil contra México. Conosco aqui, o árbitro, Klinger Aújo e o lutador Soneca, que vão representar o Amazonas nesse evento, que é o Extreme Warrior International. Eu queria que você falasse um pouquinho, Klinger. Primeiramente, obrigado pela presença. Eu queria que você falasse um pouquinho desse evento, que está na segunda edição. Bom, obrigado aí, Emir Fadu, pelo convite. Agradeço a todos que estão ouvindo a gente. Mas assim, o Extreme Warriors International Brasil vs México, ele acontece justamente na cidade de Tuxelas Gutierre, no estado de Chiapas, onde irão lutar a participar cinco amazonenses. Claudio Ivan Martins, conhecido como Soneca, José Marcos, da equipe Massa Ponte das Ilhas Jiu-Jitsu, e Arle Júnior, também da MPB JJ, Davina Maciel, né? E também o guerreiro Jefferson Pedra. Tá certo. Soneca, você é Soneca só fora do tatame. Lá no tatame faz os outros ficarem com Soneca, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da tua preparação para esse evento. Bom, estou me preparando aí, fazendo bastante funcional, fazendo um pouco de Muay Thai com o Mestre Sion no Império, fazendo minha parte técnica de Jiu-Jitsu com o Mestre Guto Monteiro, a família Monteiro lá. Então, acho que tá bem, tá tranquilo, tô preparado, tô focado, tô bem pra isso aí. Certo. A sua categoria é até 66 quilos, né? Mesmo do José Aldo, não é isso? Isso. A minha categoria é até... a categoria pena, mesmo do José Aldo. É... e aí tô fazendo o peso combinado até 68, cara. Certo. É, Klinger, você vai ser o árbitro central, né? Representando o Amazonas nesse evento internacional. Como é que é a preparação de um árbitro para mediar a luta no MMA, no caso? Olha, primeiramente, todo árbitro tem que procurar a sua formação, né? A sua reciclagem através de instituições ligadas ao MMA. No meu caso, eu sou árbitro central internacional pela Abal, Associação Brasileira de Arbitragem e Lutas. Um curso que eu fiz em São Paulo e que, logo mais quando eu voltar aqui no Amazonas, nós faremos numa... é... como se fosse um tour de cursos de arbitragem pelo município, para reciclar nossos árbitros no Amazonas. Certo. O sonho de todo lutador é participar do UFC, que é o maior evento de lutas mundial. Os participantes desse evento, é... tem uma visibilidade maior para participar um dia, quem sabe, do UFC? Com certeza. É... eu já estou indo pela segunda vez ao México. Sou representante dos dois eventos, o Extreme Fight México e o Extreme Warriors International Brasil vs. México. Então, esses precedentes mexicanos ou em outros países, com certeza, abrem novas portas para o exterior. E o UFC é mais um grande evento que também analisa o ranking, que é o share dog internacional de todos os atletas de todos os países. Certo. O evento acontece no dia 23, não é isso? Dia 23 de abril. Dia 23 de abril e transmitido ao vivo pela TV local de lá, né? Através da internet. Tá certo. Olha aí o Ricardinho colocando o som do ringue e o Soneca já quase entra do ringue, né? Olha, eu queria agradecer, Clíngia e Soneca, pela presença de vocês aqui no pódio. E a gente deseja boa sorte. Você traga o cinturão ou a vitória de lá, tá certo? Com certeza. Obrigado pela oportunidade aí. Lembrando, né, que Soneca aí também vai estar dando um seminário internacional de jiu-jitsu para todos os mexicanos num dia depois. Maravilha. Valdevan Martins. Maravilha. Tá certo. Muito obrigado. O pódio fica por aqui. Nosso próximo encontro na quinta-feira. Até lá. Valeu, Fadu, pela dica. E olha, você curtiu aí, você que gosta do esporte de luta agarrada, gosta de esporte de octógono, né, internacional. O Manaus sempre se despontou como um atleta de ponta no MMA, né? Então, fica ligado aí, fique na torcida aí para o Soneca. São 11 horas e 36 minutos. Vamos agora para uma dica da Márcia Lasmar. Você que está aí do outro lado pode participar do nosso quadro Olha Quem Vem para o Almoço. É só mandar a sua foto aí, um recadinho muito show de bola, dizendo eu quero participar do Olha Quem Vem para o Almoço, para o 991-537-959. Nossos quadros estão para você, que está aí do outro lado, para você participar. Então, fica ligado. Enquanto você manda a sua foto, eu vou te dando um recado. E Makeup Hair, o produto mais vendido para queda de cabelo, traz uma novidade para você que sofre com queda de cabelo em excesso. E Makeup Hair, queda intensa. Eu vou explicar a diferença. E Makeup Hair, queda intensa, é recomendado para as pessoas que apresentam queda de cabelo em excesso. E Makeup Hair, queda intensa, é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves, estudos clínicos comprovaram a eficácia de Makeup Hair, queda intensa, em 83% dos casos. Experimente Makeup Hair, queda intensa, você vai se surpreender com os resultados. E Makeup Hair, queda intensa, é indicado para homens e mulheres. Comprove você também. A linha Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não, troque de produto. A linha Makeup Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. É o seguinte, olha, 11 horas e 38 minutos, essa dica do Makeup Hair, né? Pode ser também para o Rui, né? Nosso cinegrafista Rui Mendes. Aí essa dica para o Rui, para ele criar mais um pouquinho de cabelo, fazer um visual novo para esse ano. Olha, pessoal, é o seguinte, no final de semana, a Fundação Adriano Jorge realizou um mutirão em atendimento ao torrino, né? Para a voz. As pessoas que têm aí algum problema com voz, aconteceu nesse final de semana lá no hospital, na Fundação Adriano Jorge. Vamos ver o VT. Água para hidratar a laringe e maçã para limpar a boca e a faringe foram as companheiras de espera dessa gente que tem problemas na voz. A ideia da ação é o diagnóstico precoce e prevenção de doenças nas cordas vocais. A mais comum na região é a laringite posterior secundária, conhecida como a doença do refluxo. Mas existem outras lesões benignas, né? Que são os nódulos de pregas vocais, os pólipos, os cistos. E em campanhas anteriores já conseguimos pegar três casos, né? De câncer de laringe em estágio inicial, que é isso que é o nosso objetivo. A queixa desse militar reformado de 56 anos é perda no volume da voz há seis meses. O diagnóstico foi paralisia na corda vocal direita. Uma espécie de coceira, depois roquidão, tosse. Fui perdendo a voz. Quando eu começo a falar muito, ela também falha, falha a minha voz. E quem pensa que os problemas só aparecem na fase adulta se engana. Gabi tem apenas 11 anos e sofre de rouquidão. Quando eu era mais nova, a minha voz não era bem melhor. Conseguia cantar, conseguia falar bem. Agora, decorrer do tempo que eu vou crescendo, a minha voz foi piorando, foi ficando mais rouca. A avó disse que isso aconteceu depois dos sete anos. Ela vai falando e vai ficando pesada, vai ficando pesada. Ela falta o fôlego. Tem horas que a gente não entende que ela fala mais. Por isso, os especialistas alertam para a importância de ficar atento aos sintomas. Rouquidão persistente, ou seja, por mais de 15 dias. Dificuldade para engolir, dificuldade para respirar. Aquela sensação de entalo na garganta. A dor, a ardência, o pigarro. O perigo é maior ainda para quem usa a voz o dia todo. Quem é que já andou pelo centro de Manaus e ouviu locutores de vendas? Mais de 40 lojas para o chão sul. Aproveite o nosso centro comercial. Pois é. E ao serem questionados, eles dizem não abrir mão dos cuidados em manter a voz. Até porque... É, fazer o que garante o dinheiro aqui. A propaganda tem que ter a voz, né? Tem que ter a garganta, senão... Para ter a voz tem... Tem que ter cuidado. Geralmente não procuro médico. Eu sou... O negócio todo é... É... Os remédios caseiros. Passa muita gente, tenho que falar alto. Aí eu tenho que tomar mel de abelha, tenho que me cuidar. Às vezes eu fico rouco, aí eu tenho que falar mais baixo. Porque esse é meu trabalho. 10 reais é o menor preço do centro de Manaus. Olha só, o cuidado com a voz é muito importante, né? Então essa campanha no Adriano Jorge, foi bem interessante. As pessoas aí que puderam ir até lá ou quem pretender ir até lá, procure aí você sentir alguma coisa na voz. Queria saber de você, Márcia Lázmar, quais são os cuidados que você tem com a sua voz? Tu sabe, cara. Primeiro eu tenho um balde de água bem aqui do meu lado, que eu passo o programa todo bebendo, o dia todo bebendo água, né? Para poder hidratar bem as cordas vocais. Tem alguns exercícios que a gente faz aqui antes do programa, para relaxar as cordas vocais e dar uma aquecida na voz. E tentar não gritar. Essa é a minha maior... Olha aí, ó. Isso aqui que o Ricardinho colocou é um perigo. A gente não pode fazer isso. Isso aí que se chama pigarrear. E a gente não pode fazer isso porque bate assim uma prega vocal na outra, que é chamada corda vocal. A gente chama técnicamente de prega vocal e aí acaba machucando, né? Então a gente tem que engolir a saliva, beber água. Quero mandar um beijo especial para a nossa fono oficial, a Iana, que já atendeu a gente ali, já deu algumas dicas, já me deu algumas dicas de como evitar esse ressecamento. A gente às vezes puxa o ar pela boca, acaba ressecando um pouco a garganta e às vezes engasga um pouco. Então é muito importante ter esses cuidados com a voz. Nós que trabalhamos com ela todos os dias, o pessoal que está no centro da cidade, os chamados boca de ferro, que estão lá fazendo a propaganda todos os dias nas lojas. E quem não trabalha também é importante ter, porque a gente não poder se comunicar, não poder falar, não poder manter o contato com as outras pessoas é muito ruim. Então a gente precisa manter essa qualidade vocal, manter esse controle da voz. E principalmente a minha maior dificuldade é não gritar. Você que está aí do outro lado sabe que eu grito às vezes aqui no programa, mas às vezes é uma coisa assim que a gente se empolga aqui, porque está muito feliz aqui apresentando. Aqui o programa e aí a gente acaba gritando, aí o Ivan fica o tempo todo lá no meu pé aqui, cala a boca, fala baixo, cala a boca, mais ou menos assim. Agora olha só gente, o pessoal que foi atendido já nesse primeiro momento, os casos mais graves selecionados nessa primeira triagem, eles serão ali encaminhados para atendimento médico, principalmente no período de hoje até o dia 29 de abril lá no hospital Adriano Jorge. Por exemplo, a garotinha lá que tem aquela roquidão severa, né? A gente viu uma criança de 10 anos com uma roquidão muito forte, ela deve ter ali algum distúrbio, algum nódulo nas cordas vocais, ela já vai ser encaminhada para atendimento no hospital Adriano Jorge. Então, fica ligado você que está aí do outro lado e fica ligado nesse dia da voz para ter esses cuidados. Tomar esses cuidados aí com a sua voz, porque não poder verbalizar, não poder falar, conversar, pedir, né? Manter esse contato com as pessoas é muito ruim. 11 horas e 44 minutos, você que está aí do outro lado, falando, vendo o programa da comunidade, participando conosco, pelo 3307-3951 e 3307-3952, estamos aqui ligados com você para receber a sua denúncia. O domingo ontem foi diferente, né, Walter? Ontem foi um domingo ali que manteve todos os brasileiros voltados ali para a televisão, para as notícias aí do que estava acontecendo no nosso Brasil, no nosso país. Foi um domingo histórico para todos os brasileiros que acompanharam pela TV ou que se deslocaram lá para a Praça São Sebastião, né, no centro da cidade, ou lá para Ponta Negra. As pessoas que aderiram aí à campanha pró ou contra a presidente Dilma Rousseff foi realmente um dia D da democracia. Dizem democracia, outros não dizem isso. Enfim, sei que nós passamos por esse momento de experiência para cada um de nós, né? Então foi muito interessante esse domingo histórico para cada brasileiro, Márcio. Mais uma vez a gente passa por esse processo de impeachment, é o segundo do nosso país, né? É importante você que está aí do outro lado, que está acompanhando a trajetória política do nosso país, uma trajetória que influencia na economia, uma trajetória política que influencia ali em todos os ramos da nossa vida. E mais uma vez, principalmente nesse ano de eleições municipais, é preciso que a gente volte os nossos olhos para a política, volte os nossos olhos para os nossos representantes. E a gente vai acompanhar agora como é que foi esse domingo, Como é que foi essa expectativa durante as votações dos deputados federais da Câmara em Brasília, com a reportagem de Marquinhos e Pereira na tela? Mesmo com um sol forte e um calor de quase 38 graus, os manifestantes foram para a rua, com opiniões diferentes. Hoje eu visto a camisa do PT, porque aquele que está contra a corrupção não pode estar a favor da corrupção. Uma pessoa que pensa nos seus filhos, que pensa na sua família, ela pode ser contra a pátria. A concentração do movimento a favor do impeachment foi na Ponta Negra. O calor dispersou um pouco os manifestantes, que se espalharam em busca de sombra no começo da tarde. Toda a área do anfiteatro e do calçadão foi fechada para a manifestação. Uma das vias também precisou ser fechada. A segurança foi reforçada. Dois telões foram montados e, de cima de um trio elétrico, os organizadores gritavam palavras de ordem. A nossa bandeira jamais será vermelha. Muitos manifestantes vieram vestidos de verde e amarelo. Trouxeram cartazes e faixas pedindo a saída da presidente Dilma Rousseff. Eu quero a mudança no país também, na condição de comerciante e de contribuinte que sou. Estou me sentindo injustiçado pelo governo que ele está, pelo governo federal. Outros se caracterizaram. Nós queremos um país livre de corrupção. Nós não merecemos mais esse tipo de governante. Davidson queria o fim da corrupção. Essa vassoura aqui é para varrer a corrupção e também fazer uma ilusão a uma outra época que nós vivemos na nossa política, em que se utilizou a referência da vassoura, varre, varre, vassourão. Esse grupo pedia apoio dos motoristas que passavam na via liberada. No Rio Negro, também teve manifestação. A gente quer acabar com o partido PT, tirar toda essa corrupção, esse desgoverno, tirar todos os corruptos que há no parlamento. Algumas pessoas fizeram coleta de assinaturas para dois movimentos. Um sobre a criação do partido militar e o outro para uma lei popular que reduz os salários dos vereadores de Manaus. Mas logo, todos se concentraram em frente aos telões. Assim que a votação começou em Brasília, os manifestantes aqui em Manaus passaram a acompanhar voto a voto. E cada voto a favor era comemorado. Não é exagero dizer que parecia final de Copa do Mundo. Diante do telão, a reação era essa. Comemoração com sim e revolta diante dos votos contrários. Vamos para Cuba! Vamos para Venezuela! A estimativa da polícia militar é de que mil pessoas estavam na Ponta Negra, mas segundo a organização, o número chegou a 5 mil. Já os militantes do PT escolheram o Largo de São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas, para fazer a manifestação contra o impeachment e a favor da presidente Dilma Rousseff. Diante do teatro, faixas, cartazes e bandeiras do PT e do Brasil, os militantes do Partido dos Trabalhadores e de entidades sindicais se concentraram aqui durante toda a tarde. É um dos momentos mais difíceis do país porque estão tentando golpear uma presidenta que foi eleita legitimamente, sem provas, e justamente com a condução de um presidente da Câmara, sem qualquer moral para fazer isso. A nossa preocupação é com a condução do Brasil, é com a garantia de direitos. A segurança foi reforçada em toda a área. A gente tem que acabar com esse golpinho, esse golpismo aí que está horrível no nosso país. Hoje é um dia histórico para a República Brasileira, para a democracia brasileira. Talvez essa luta persista durante os próximos dias, meses e talvez nos próximos anos nós vamos estar aqui à disposição para construir essas agendas. Alguns usavam música para protestar. Um palco e um telão foram montados e aqui eles também acompanharam voto a voto. O momento mais esperado era a votação dos deputados federais da bancada do Amazonas. A reação era de revolta diante dos deputados que se posicionaram a favor do impeachment. A estimativa da polícia militar é de que 700 pessoas estavam no Largo de São Sebastião às seis e meia da noite. A coordenação falava em 5 mil manifestantes. O pedido de impeachment tramitava na Câmara havia quatro meses e 15 dias e teve os 342 votos a favor necessários para seguir ao Senado por volta das 10 horas da noite. Agora começa um outro caminho. É importante esclarecer para quem está em casa aí que isso aqui não foi o impeachment. A Dilma não caiu ainda, não foi retirada do cargo dela ainda. O pedido era uma autorização que a Câmara estava dando para que o Senado prosseguisse com essa investigação. Então agora esse processo de impeachment vai para o Senado e o Senado vai ter que instaurar um procedimento para retirada ou não da presidente Dilma Rousseff do cargo de presidente da República. Diga, Paulo. Mas eu ia só acrescentar o seguinte, que tem muitas frases que as pessoas falam assim, olha, não se discute religião, não se discute futebol, não se discute política. Mas na verdade não é isso não. É preciso sim discutir religião, é preciso sim a gente entender esse processo político que o Brasil está vivendo, um processo político econômico, um processo político partidário também. Então assim, o que nós vimos nas ruas, em todo o Brasil, aqui em Manaus principalmente, que a gente acompanha de perto aqui em Manaus, a gente vê as pessoas buscando entender o que está acontecendo no cenário político do país. Então isso sim tem que ser discutido mesmo, em ruas, nas esquinas, nos bares, em casa com os filhos, com os parentes. Mas tem que ter essa discussão mesmo para a gente entender o que nós estamos vivendo no nosso país, Márcio. E essa influência política na economia nacional. A gente não pode realmente, como o Walter muito bem está dizendo, se excusar, se tirar isso da nossa vida. A gente precisa trazer a política para dentro da nossa convivência e principalmente politizar os nossos filhos, as nossas crianças, ensinar para eles o que é escolher um deputado federal, estadual, ensinar para ele o que é a responsabilidade do município, do Estado, da nação, da União, que é representada pela nossa presidente da República. É importante que se tenha sim essa discussão. Nós não estamos falando de briga, né? O Walter muito bem disse aqui. Nós vamos discutir política, vamos discutir religião? Vamos. Mas sem brigar. Nós temos que manter o diálogo, manter a conversa reta, direta, com todo mundo que quer saber sobre essa política, quer saber sobre como está acontecendo e o que está acontecendo no nosso país. É importante dizer que todo mundo está reclamando. É golpe, é golpe. Os nossos deputados são nossos representantes. Eles foram colocados lá para que eles representem o nosso voto dentro ali do poder legislativo. Então, eu não considero chamar de voto, sem querer se posicionar aqui diante de todos, mas já me posicionando porque, afinal de contas, eu sou cidadã e também votei nas eleições. Voto em todas as eleições. Voto desde os 16 anos de idade, desde quando o voto não era obrigatório, mas era permitido. Sempre votei, mas a gente não pode chamar de golpe enquanto que lá estão os nossos representantes. Eles, para todos os efeitos, são as vozes do povo. Eles estão lá representando cada um de nós. Nós confiamos neles para poder colocá-los lá. Então, a gente precisa ali participar. Agora, se quem votou, desvotou em alguém que votou contra ou a favor da presidente Dilma e você é posicionado ali a favor ou contra ela e votou contra o que você entende que está certo ou que está errado, mude seu voto nas próximas eleições. Agora, reclama-se tanto de democracia, dizendo, ah, isso não é democracia, é golpe, isso não é democracia. É democracia, sim. Foram 367 votos dos deputados federais que representam todos os estados da União. 367. Se isso não é democracia, porque eles estão lá, porque nós colocamos, cada um dos eleitores deles, em cada uma das regiões, em cada um dos estados, nos colocou lá. Então, isso é democracia, eles são nossos representantes, então a gente não pode ficar chamando de golpe ou dizendo o que é golpe ou o que não é golpe. Então, a gente precisa entender que foi uma votação e uma votação justa, com a participação de todos, uma votação aberta, todo mundo sabia quem estava votando e quem não estava votando. Pois é, Márcia, e também foi muito interessante a gente acompanhar a votação lá no plenário dos deputados, né, sentindo que esse era um momento importante, um momento histórico, e ficou, assim, bem interessante, a gente vê na internet, os memes, né, assim que se chama, os memes? Memes. Memes, é isso, exatamente. Que ficou muito interessante, a gente vê isso na internet, a hora que os deputados votavam, né, eles sempre falavam uma frase, ou pela família, ou pelo seu estado, ou pelo seu povo, enfim, eles sempre falavam disso, e isso era percebendo o momento histórico que esse país estava vivendo naquele momento, o momento que eles faziam ali uma dedicatória, uma dedicação ali, aquele momento que estava para todo o Brasil e fazendo dedicação para a família, né, pelos meus filhos, tinha deputados que falavam, pelo meu filho, pela minha esposa, né, pelos meus conterrantes da minha terra, então, assim, foi interessante, foi um momento muito histórico, e na internet a gente viu bastante isso, foi bem interessante, Marcia. Pois é, a gente viu ali muita gente brincando, aqui mesmo na TV, quando a gente chegou lá, tinha muita gente, pelos meus pais, pelos meus filhos, como você muito bem disse, aí já tinha vídeos, áudios circulando, pelo tambaqui, sem espinha, pela matrichã recheada, pelo pão com tucumã e queijo coalho, pelo café com leite, nós votamos sim. Então, o brasileiro é assim, como é, gato? Pelo maruim, todo mundo votou sim. Então, todo mundo brincou com isso e o Danilo Alves, hoje cedo, foi até as ruas ali da nossa cidade para acompanhar como é que estava esse dia, depois desse momento tenso em que nós vivemos, esse momento participativo da população e principalmente dos manauenses, e principalmente para falar sobre os discursos, porque no final das contas foram quase seis horas, eu acho, de votação, que era para ter muito pouco tempo, mas cada deputado que ia lá no microfone fazer seu voto, fazia um pequeno discurso e acabou gerando esses memes aí da internet, que foi motivo de muita graça, porque a gente sempre pega uma coisa muito séria e tenta dar uma aliviada para poder viver aí a vida, levar a vida com mais leveza. E o Danilo Alves foi acompanhar isso, a gente vai ver agora na tela. Bora ver. Pois é, está dando o que falar esse processo de impeachment contra o presidente Dilma Rousseff, e principalmente os discursos que os deputados federais fizeram ontem durante esse processo, essa sessão extraordinária para decidir esse avanço no processo de impeachment. E justamente o povo amazonense está falando pra caramba sobre essa situação. A gente está numa feira aqui na zona centro-sul de Manaus e a gente falou com muita gente sobre os discursos. Esse aqui é um dos feirantes mais conhecidos aqui da feira. Ele falou o seguinte, dos mais antigos, como é que seria o seu discurso se eu estivesse lá na Câmara Federal agora para falar para o povo se isso é contra ou a favor do impeachment da presidente? Eu falaria que em nome do povo amazonense, em nome dos meus filhos, eu voto sim. Já chega de a gente estar sofrendo desse jeito aí, como a gente está sofrendo. Parceiro, não dá mais. Não dá mais. Se eu estivesse agora lá na Câmara Federal, se eu tivesse que fazer um discurso a favor do impeachment, que nem os deputados, como é que o senhor faria assim? Pelo meu Brasil, pelo meu estado, pela minha cidade, eu seria a favor do impeachment por conta da safadeza que está rolando, né? Com respeito à população brasileira, com respeito ao povo que me elegeu, da minha cidade, eu, meu voto é sim. Eu não daria discurso. Não daria. Porque eu estou muito triste. Sabe por quê, meu querido? Eu já vim de lá, é onde eu estou. E hoje eu vejo o meu país fazendo o que está fazendo. Eu vejo que quem vai sofrer não é o homem do colarinho que está lá. Não é o homem da gravata de ouro, do cinto, do sapato. Não. É os pobrezinhos que vão sofrer. E a gente continua por aqui, ó. Tem muita gente que também dá a sua opinião em relação a isso. Muito bom dia, tudo bom? E o senhor assistiu ontem o impeachment? Assisti. Assisti aquela ladrocha que fizeram com a atual presidenta. Então quer dizer que o senhor é contra o impeachment? Sou contra. Inclusive esse cachorro desse Alfredo Nascimento, dizendo que representa o Amazônia. Menos eu. Se o senhor estivesse lá na Câmara agora, se o senhor fizesse um discurso contra o impeachment, como é que ia ser? O senhor lá no pleito, lá no plenário? Eu apelava para tirar logo o presidente da Câmara, aquele catito, a maneta. Nenhum momento o Alfredo não representou, porque a meu voto ele não representa. E a maioria da população, para ele chegar lá e dizer que está nos representando. Muito bem, então olha a polêmica aí. A gente é a favor e a gente contra o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Bom, agora, depois que passou desses 367 votos aí dos deputados, vai o processo para o Senado. Vão ter aí dois dias para criar uma comissão especial para analisar todo esse processo de impeachment. E depois mais dez dias para tentar analisar esse processo. E aí, caso for decidido ter 41 votos dos senadores dos 81 que tem hoje lá no Senado Federal, ela vai ser suspensa, presidente, por 180 dias até o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Danilo Alves para o programa agora. Obrigada, eu queria ver a cara do Danilo na hora, ele pegando, essa foi novidade. Catita Maneta, olha só o que o povo traz para a gente, né? Aquela Catita Maneta, é a voz do povo. Imagina uma Catita Maneta. Uma Catita Maneta inteira, isso deve ser. Uma amucura eu consigo imaginar. Uma amucura maneta eu consigo. Agora, Catita eu não consigo imaginar, não. Também não consigo imaginar, Catita Maneta. Mas é, o povo fala, né? É o povo sempre com a criatividade, com a liberdade que eles têm de falar. Agora o Walter falou uma coisa interessante aqui. Na hora que o Danilo estava pegando aquela comerciante lá, a Loura, né? Com o cabelo preso ali, ela disse, eu não ia fazer discurso. Eu não ia fazer discurso porque eu estou muito triste, eu não acho que tem que merecer discurso nesse momento, não. Mas acabou fazendo um discurso muito bonito, um discurso lindo, sim. Defendeu ali o povo e disse, olha, não é de hoje nem de outro que eu acompanho isso aqui. Deve ter acompanhado também o impeachment do Collor lá em 94, 95. Não me lembro exatamente qual foi o ano, mas foi ali na década de 90. E aí ela deve ter acompanhado, quer dizer, o segundo que ela acompanha. Eu era na época criança ainda, mas já vi como é que foi que o Brasil se movimentou naquela época. E agora estou acompanhando diretamente ali, participando, vendo, acompanhando todos os votos políticos. E a gente vai continuar fazendo isso. Porque, infelizmente, o Brasil passa mais uma vez por isso. Isso não é bom não, minha gente. É importante que se diga aqui, não é bom a gente ter que tirar o presidente do carro que ele está, porque ele não está se comportando dentro do que determina a Constituição e dentro do que a gente esperava quando nós votamos nele. Nós, que eu digo a maioria, né? Não estou aqui declarando voto, não. Estou dizendo nós aqui votamos nele. Então a gente está acompanhando aí todo esse andamento político, tudo que está. E como que a imprensa internacional e a política internacional está vendo esse momento em que o Brasil está passando e, principalmente, essa economia aí, né? Então a gente vai esperar aí. Claro que a gente vai continuar acompanhando e vai ver como é que o Senado vai se comportar nesse momento. Os nossos senadores, né? A gente tem ali os nossos senadores lá representando a Federação. E a gente vai esperar aí que tudo transcorra dentro do que a lei determine, a democracia preconiza. Porque esse trâmite que você está acompanhando, esse movimento é estabelecido por lei. Ninguém inventou isso agora não, tanto que vocês viram a confusão danada no STF para poder se discutir qual era o rito. Então a gente está discutindo aqui o rito que foi determinado pelos nossos tribunais superiores e pelos nossos representantes. Olha, Márcio, é o seguinte, são 12 horas e 1 minuto. Uma boa tarde para você que acompanha aqui o programa da comunidade. Vou trazer você aqui, ó, para a gente ver o nosso agora premiado de hoje. Les Amigos Nê! Les Amigos Nê! Esse bolo delicioso de leitininho. Eita, chega a boca... Hum, está muito bom mesmo, hein? Parabéns aí à equipe de profissionais da Les Amigos Nê! Né? A dona Cris. Alô, dona Cris! Obrigado! Olha aí, você aí participando, assistindo, assistindo aqui o programa Agora, que é ao vivo aqui para toda Manaus. Vai ligar para o telefone 3307-39-51. 3307-39-52. Vai falar com a nossa produtora Ingrid. Ingrid, que segundo o Ivan, só tem beleza e tamanho. Mas é com ela que você vai falar, tá bom? Você vai ficar na linha. Na hora que eu atender aqui no estúdio, você não vai falar alô. Por favor, por favor, não vai fazer eu cometer esse mico. Você tem que falar Les Amigos Nê! Eu tenho que dar esse bolinho para você, senão a Cris não manda o outro amanhã. Mas bem que ela podia mandar dois, né, Marcia? Vamos aí falar, Marcia, é com você, Marcia. Mais uma dica aí. Enquanto você manda o seu recado, faz a sua denúncia pelo nosso WhatsApp 991537959. Eu fico aqui para te dar um recado show de bola. Há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose, né? Vamos dar uma olhada aí no depoimento de quem já se beneficiou com calcitran? Olha aí. Eu comecei com dores fortes na coluna, dificuldade para andar, para caminhar, para sentar. Fui ao médico, o médico me pediu exames e constatou que eu tenho comecinho de osteoporose. Comecei a tomar calcitran. Já faz algum tempo que eu estou tomando, me senti bem melhor. E hoje não tenho mais dores tomando calcitran. Viu? Calcitran repõe as necessidades diárias de calcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores da coluna, dores das juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exige a calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. A linha Calcitran tem a garantia de qualidade DIV com Farma. Legal essa dica, né? Eu daqui a pouco estou precisando do calcitran. Aliás, não tenho idade para usar calcitran. São 12 horas e 4 minutos. Olha aqui, eu ainda estou aqui na Copa para mostrar para vocês aqui o Les Amis Gourmet, né? Que você pode ligar para a gente pelo telefone 3307-3951. Olha aí, o telefone no ar, né? 3307-3952. Para você aproveitar essa promoção. Todo dia é dia de promoção aqui no programa Agora, programa da comunidade. Ô, Márcia Lasmar, você gosta de bolo de leite ninho? Meu pai, quem quer me matar envenenado, envenena alguma coisa de leite ninho. Não envenena a lata que ela está bem lacrada, eu vou perceber se estiver aberta. Mas envenenou o brigadeiro do leite ninho ou o bolo. Mas esse bolo aqui é bolo saudável, bolo saúde, né? Que é lá da crise do Sr. Joaquim, lá do Les Amis Gourmet. Então você liga, participe e vai levar um bolo de leite ninho para casa. São 12 horas e 5 minutos. Você que está aí do outro lado, já se cadastrou, já fez a sua inscrição na palestra que vai acontecer amanhã na Uninorte sobre o Guia de Profissões, aquele caderno que a gente está trazendo para você sempre aqui, para você se posicionar no mercado, faça seu cadastro. É cadastros.uninorte.com.br barra guia traço profissões barra. Se inscreva, é gratuito. A gente vai para o intervalo e volta já, já.